Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda hoje promoção do Santander Ping Pong acompanhem comigo na tela do vídeo A promoção Ping Pong do Santander veio com muitas promoções são mais de 21.358 prêmios de R$25 a R$500 que vai ser entregue na fatura do cartão de crédito somente os cartões Mastercard terão acesso à promoção não adianta ter lá os cartões porque vai ser vinculado ao CPF então vai ser pelo CPF e não pela quantidade de cartões que você terá chance, tá bom? você pode no máximo ter 120 chances de jogar o Ping Pong você pode utilizar até o dia 12 de março de 2019 as compras internacionais também valem para acumular pontos a cada R$25 acumulado em compras parceladas ou à vista você receberá uma chance de jogar a promoção ela iniciou dia 1 de 11 e vai até o dia 28 de fevereiro de 2019 os cartões adicionais também acumulam pontos, tá? que vai para o titular, logicamente e que terá a chance aí de jogar o Ping Pong para quem é uma pessoa jurídica não vale a promoção Ping Pong se você parcelar a compra ou não parcelar a compra a sua chance também será a mesma então se você gastar R$800 aí você vai ter a quantidade de chance para jogar o Ping Pong que se você parcelar em 8 vezes, 10 vezes você também terá a quantidade de chance para jogar da mesma forma, tá bom? conforme vocês estão vendo na tela do vídeo a cada R$100 do cartão de crédito Mastercard você ganha uma chance de concorrer a prêmios instantâneos, tá bom? você vai clicar no botãozinho jogar vai aparecer a bolinha se passar para o outro lado ali bateu do outro lado da redinha você ganha o prêmio que vai vir aí no cartão que são prêmios de R$25 a R$500 por jogada, tá bom? então você tem essa quantidade de chances aí para jogar, 120 chances para jogar para concorrer a prêmios é uma promoção legal do Santander diferente das outras que a gente já assistiu aí eu preferia aquela última promoção que teve aí que a gente ganha mais milhas, né? que você atingia a meta e ganhava mais milhas aqui no caso vai ganhar prêmios na fatura do cartão de crédito que não deixa de ser ruim, tá? Santander faz sempre promoção acaba uma, vem outra, né? então é mais um aí, Santander promoção legal show de bola e basta você entrar no aplicativo E concordar e começar a jogar o seu ping pong, né? depois vocês me contam embaixo do vídeo aqui se ganharam algum prêmio como que é que eu já joguei duas jogadas e não ganhei nada então vamos ver se o Santander aí sorteia para nós aqui no canal para ver se um de nós aqui somos o ganhador pelo menos 25 reais e nós ganhamos alguma coisa do Banco Santander não é verdade? esse foi o vídeo de hoje referente a promoção ping pong do Santander no quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau